Música Cuidar para que o empreendimento da economia solidária se desenvolva. Com esse objetivo, as universidades brasileiras criaram as chamadas incubadoras e até o final deste ano, cerca de 20 milhões de reais vão ser investidos em cooperativas e associações por todo o país. Veja agora na reportagem. A cooperativa Sonho de Liberdade transforma as obras da construção civil em imóveis que são vendidos em várias lojas do Distrito Federal. Música Localizada na cidade estrutural, uma comunidade carente próxima do centro de Brasília, o projeto emprega 100 funcionários. Música A cooperativa é um projeto que ressocializa detentos e dependentes químicos que teriam dificuldades de encontrar um emprego. Esse é apenas um dos mil empreendimentos apoiados pelo Proninq, programa do governo federal que vai investir 20 milhões de reais até o fim de 2015. Uma oportunidade para mudar a sua história. Se ninguém acreditar neles e ninguém der essa oportunidade, eles vão continuar na vida errada, na vida do crime, entendeu? E vão continuar sofrendo. Música Cada funcionário recebe cerca de mil reais para fazer a recuperação e transformação da madeira. Música A cooperativa ofereceu o primeiro serviço remunerado que o ex-presidiário Luiz Antônio Carneiro teve em toda a sua vida. O sonho da liberdade me deu um trabalho, eu arrumei uma carta de emprego para eu trabalhar aqui e através do trabalho aqui recebo um salário mínimo que dá para eu viver e minha família. Música Parceria entre o Ministério do Trabalho e Emprego e 129 universidades de todo o país, o Programa de Incubadoras atua em projetos de pesquisa, ensino e extensão, auxiliando na criação de cooperativas e associações que gerem renda e trabalho em comunidades carentes. A agricultura familiar e cooperativas de catadores de materiais recicláveis estão entre os principais empreendimentos apoiados. É o próprio papel e a missão da Universidade Pública. É uma universidade que precisa fazer ensino, pesquisa e extensão e voltar o seu conhecimento também para a sociedade. Então, no momento em que o processo de incubação garante um diálogo entre o ensino, pesquisa e extensão, isso faz com que nós possamos contribuir com a missão da universitária, que é a formação. Música O diretor do Departamento de Estudos e Divulgação da Secretaria Nacional de Economia Solidária destaca que as universidades, por meio das incubadoras, apoiam o desenvolvimento das economias locais de acordo com as particularidades de cada região. As universidades atuam, por meio do PRONINC, das incubadoras, em comunidades muito próximas, carentes. E comunidades que vêm às universidades, buscam na universidade apoio científico, tecnológico, assessoria técnica, apoio para a organização, para poder desenvolver potencialidades nas comunidades, potencialidades econômicas na perspectiva de geração de renda, de organização das comunidades para promover o desenvolvimento comunitário, a partir dos princípios do cooperativismo da economia solidária. Legenda Adriana Zanotto